É da luz, é da paz, é mulher que nasce no dia Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. 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 Eu trai a minha distância de porto em aeroporto Eu brilho de sires e pedi a vida e eu quito Se meus larmes podiam te fazer revenir Eu pleuraria Tua minha vida ao morrer Tua minha vida ao morrer Por favor, regressa De meu salto a Cristo também Oh Cristo também Oh Cristo Oh Cristo também Pelo dia ao morrer Pelo dia ao morrer O morrer O morrer Mas não falamos Música Pelo dia ao morrer